Gol é com a Saga Buriti. Apresenta os gols mais bonitos da rodada. Na terceira posição, o gol da vitória do Goiânia em cima da Rio Verdense. Chinoco carregou, buscou espaço e chutou forte. Segunda posição, o gol da vitória do Goiás em cima do Vila Nova. Johnson deixa Igo caído e conclui para o fundo da rede. O gol Saga Buriti, o gol mais bonito da rodada. Jabel do Trindade, bola rolada na cobrança de falta. Chute forte, sem defesa para o goleiro do Itumbiara.